E aí, gente, tudo bom? Vou começar um vlog aqui em casa. Eu tô com uma maquiagenzinha bem básica, do jeito que eu gosto de fazer. Tava gravando aula aqui pro curso, aula sobre vender produtos digitais, vender infoprodutos. Gravei duas aulas hoje e é isso. Logo, logo a gente vai sair e amanhã a gente recebeu uma notícia maravilhosa que a Patrícia vai visitar a gente aqui em casa. A Patrícia, a gente já conhece ela há muito tempo, que pra quem não conhece antes o canal dela, chamava Bem Patricinha. Minha mãe era seguidora dela, daí a gente virou seguidora dela, aí ela virou nossa seguidora, aí ela fez um transplante capilar na Turquia, que nem a gente. A gente se conheceu lá na Turquia, pessoalmente. Foi só por um tempinho rápido, porque ela já ia embora e agora ela veio no Brasil, se reformou, fez lipo, fez um monte de procedimento que ficou top e ela tá se recuperando. E ela trouxe até a filhinha dela, que é a bebê mais linda. Tem um neném no chão da minha casa. Vocês estão vendo que tem uma linguinha? Ai, meu Deus. Eu amo você tanto que você nem imagina o quanto eu amo você. Você não sabe. Eu tô usando uma calça diferente. Eu vim lá e vim ver. Olha como ela tem o fim bem largo. E pra quem não sabe, eu tenho um problema na tiroide. E esse problema, gente, me causa pele seca. Eu tenho hipotiroidismo, se eu não me engano. Eu tenho a pele seca. Cansaço. E eu tô tomando remédio, mas eu acho que eu ainda não consegui regular, porque eu sinto muito cansaço diário. E aí, tem duas soluções, né? Quando a pessoa tá cansada, né? A Stephanie comprou esse Evolution Coffee, que ela usa pra... que ela toma antes de treinar. Ele é bem gostoso. Eu não sou muito chegada a café, porque quando eu tomo café, meu coração dispara, eu sinto ansiedade, eu começo a suar frio. Mas esse café, ele é bem gostoso. Ele tem gosto, assim, de caputino. E eu comecei a tomar esse café. E aí, pesquisando na internet, eu descobri o Matcha. Que eu não sei se eu falei aqui já pra vocês, no YouTube. Que ele tem muito mais benefícios que o café. Ele é um poderoso antioxidante. Então, ele ajuda a retardar o envelhecimento. Ele tem cafeína, mas a cafeína do café, ela entra no seu corpo e tem um pico. E depois tem uma queda, né? Ela vai rápida. Já no Matcha, ele tem uma cafeína que, se você tem problema de ansiedade, sabe? Que dá aquele pico. Ele é muito mais estável na cafeína. Tem muitos benefícios. Ele tem gosto e cheiro de chá verde. Não é assim, ai, que delícia. Mas quem, assim, na gringa, o povo é obcecado por isso. E na Europa, todo mundo só toma Matcha. Eu tomo um chaputino no Starbucks, eu não gostei. Mas eu tomo como um chá, né? Eu coloco um pouquinho, né? Mais ou menos isso. Chegamos em um dos restaurantes favoritos de Campinas, que chama O Guilherme. Olha só, essa é a melhor sobremesa que eu acho, assim. Isso e o baklava tem um lugar especial no meu coração. Esse é mochi de doce de leite. E vem dois, sabe aquela mochi, né? Não sei explicar. É muito bom. Ela não foi, não saiu com a gente. Ela está muito triste, que ela ficou chacinha. Não saíram. É um absurdo. É um absurdo, gente. Olha a língua dela. Ela chegou e porque a gente não levou ela, ela está furiosa. Ela está pé da vida. Agora ela fica chata. Pode descontar o ódio, né? Já é o próximo dia. E hoje a Patrícia vem aqui em casa. A Emily já está brava. A Emily não gosta de visita, né? Ela vai fazer feiura. Quando a visita chegar, vai ficar querendo chamar a atenção e com ciúmes. A gente já sabe, tá? E a minha mãe preparou uma mesa para a gente ir lá fora. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha, minha mãe, gente, ela tem muito bom gosto, né? Eu fui descobrir que recentemente isso chama suplá. E hoje o dia está maravilhoso. Está um pouquinho frio, mas está o céu aberto. O arroz da minha mãe é o melhor. Ela coloca alho, coloca bastante azeite, deixa ele bem molhadinho e açafrão. A gente sempre compra na Turquia, ó. Esse aqui, ó, acho que é do Irã. E ele dá um sabor especial no arroz. Opa. Ó, tá vendo? Cada pelinho é como se fosse um pelinho de flor. E daí dá um sabor especial. Isso aqui é uma fortuna, cada graminha disso. Mas se a Monizy comprou, ela deve ter pago barato. Chegou a minha calça que eu comprei. Eu fui na loja, não achei. Daí eu encomendei pela internet. Olha que linda. Olha a ponta dela, tem um detalhe. Eu estava entre essa e a lavanda. Mas eu já comprei uma calça lavanda. Olha o papelão que a Emilia está passando. Porque quando chega a gente em casa, ela fica latindo. Então a gente deixou ela no carrinho para ela ficar contida, passiva. Olha a cabecinha dela querendo espionar. Se quem empionar, quem está chegando, pode liberar. E eu nem vloguei tudo, mas olha quem está aqui. A nossa musa, a Patrícia. E olha quem veio também. A Eva. Fala ou Oi, fala oi. Fala Helô. Fala oi. Se é benignível fazer oi, tu fala oi. High five, minha Deus. Ei! Oi! 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 Tchau, 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 obrigada. A Eva, ela bebe iogurte, ela não bebe leite. Tchau, Eva, dá tchau, 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 tchau. Fala pra gente, Emily, que você tem ciúmes da Eva, porque você era bebê da casa, Daí veio a Ava e roubou toda a atenção que a casa tinha E ela virou o centro das atenções e você não gostou disso Você ficou com muitos ciúmes Para de ser cabreira, mamães Para de ficar olhando, a gente não quer saber Todo o vlog eu tô divulgando esse aplicativo Quai Olha quanto que eu já ganhei com o aplicativo Sem contar que eu estou sacando Vai fazer três semanas R$500 por dia Na descrição do vídeo eu vou deixar um link Vai ter esse código aqui, você precisa copiar esse código Baixar o aplicativo Quai Então você vai lá, baixa o aplicativo Quai Daí você vai clicar nessa moedinha aqui no seu perfil Chegando na moedinha vai ter uma área aqui Coloque o código, colocou o meu código você já vai ganhar dinheiro Daí depois que você colocou o meu código vai aparecer o seu código Aí você divulga, tá vendo aqui ó Se você convidar um amigo para o aplicativo você ganha até R$60 Então se você chamar 10 amigos E esses 10 amigos usarem o aplicativo durante 10 dias você ganha R$600 Basicamente É, eu faturei mais que R$27 mil em um mês com esse aplicativo Divulgando meu código Então quando eu divulgo meu código vocês ganham dinheiro e eu ganho dinheiro também Então todo mundo sai ganhando E detalhe, depois que você chama 100 amigos você consegue sacar R$500 todos os dias, né Tá vendo que tem uma linguinha Olha essa patinha, gente Já é o dia seguinte e hoje a gente vai para São Paulo Almoçar com os meus avós Que já foram vacinados E aí Cada mudança tem uma razão Baby, deixa ela vir a você Cada mudança, cada season Legenda por Sônia Ruberti Agora viemos no Starbucks com a minha avó, pegou um pão de queijo também, a Emily também veio E eu finalmente posso dizer que eu encontrei a bebida Starbucks assinada por mim Nessa bebida tem chá preto, limão e blueberry É muito gostoso Não faz gosto também? Bom dia gente, já treinei, já tomei banho E agora vou começar a tomar minha água Eu tava fazendo um cálculo que eu tenho 60kg, eu tenho que tomar 2,1 litros de água Então como fazer essa equação? Primeiro coloca no Google pra ver se eu não tô falando errado Você tem que fazer o seu peso vezes 0,35 E daí você vai ver a quantidade de água que você tem que tomar por dia Ó meu sapato Na verdade não é sapato, é pantufo Ó, a gente adora Eu como essa panela toda sozinha de chuchu É o que eu mais como no almoço E agora eu vou no correio Pra colocar algumas peças de semi-joias que a gente tá vendendo Então se você tem interesse em comprar esses anéis Que são joias turcas Você tem que ir lá no Instagram Unis Turquia E o legal dessas pedras que a gente tá vendendo É que elas mudam de cor Olha isso Essa é a pedra no sol Isso é também porque a pedra é... Isso também porque é difícil capturar na câmera, ó Aqui eu tô vendo ela bem roxa Quando ela não está no sol Ela fica nessa cor meio marrom E em luzes Olha só Tá vendo? Ele chega a mudar seis vezes de cor Dependendo da iluminação E essas joias aqui são em prata 925 A gente ainda tem alguns anéis Brincos também nessa mesma pedra E pra você ver o preço Tá tudo no destaque do Moniz Turquia Que é esse Instagram aqui, ó Ai, que linda, meu Deus Ela tomou banho Ela volta toda louca Calma Meu Deus Bom, agora eu tô indo no correio Eu tenho dois Instagrams, assim, que... Na verdade eu tenho três Instagrams O Moniz Garcia Moniz Turquia E o Influencer Studio Onde eu falo sobre marketing Eu vendi pra esse ano Duas viagens com as seguidoras Uma em maio Que ia começar dia 17 agora E uma dia 5 de outubro Já que a Turquia não está oficialmente permitindo Que brasileiros saiam diretamente do Brasil pra Turquia Eu tive que remarcar Então eu encaixei quem pôde em outubro Quem não pôde Eu devolvi o dinheiro Então se você quer participar da próxima viagem com as seguidoras Que vai acontecer dia 5 de outubro Eu vou deixar o link aqui na bio Que tem todas as informações O valor, o que tá incluso O que não está incluso E se por acaso Por conta do momento que a gente tá vivendo agora Cancelarem, né? Ou bloquearem brasileiros indo pra Turquia Eu vou devolver 100% do dinheiro Ou remarcar pra uma outra data E pra isso tem tudo um contrato Tudo certinho Então não precisa se preocupar E é isso Já fiz lá o correio que tinha que fazer Fiquei literalmente uma hora na fila Nossa, gente O vinho já foi bom E agora de lanche De lanche da tarde Tô comendo banana Com whey de chocolate E pra beber machá Olha Esse é o motivo de eu estar sumida do YouTube Tô editando muitos vídeos Pro novo módulo que eu vou postar Do meu curso lá na Hotmart E nesse curso eu ensino basicamente Como ganhar dinheiro pela internet A longo prazo, né? Porque Tem muita gente que me pergunta Muniz, como você paga as suas viagens? Muniz, e como que você tem essa vida? Eu basicamente me banco Se eu quisesse morar sozinha eu consigo Se eu quisesse morar na Turquia eu também consigo E o grande segredo pra você ficar rica Pra você ser muito independente É você ter várias fontes de renda E é isso que eu ensino no meu curso Mas ele é mais a longo prazo, né? Primeiro você tem que crescer Construir seu conteúdo Mas se você quer ganhar dinheiro a curto prazo Eu já dei essa dica nesse vídeo Quai, quaisão aqui, ó Se você entrar no aplicativo todos os dias Tá vendo que você ganha moedas? Essas moedas você converte pra reais Só você precisa entrar e assistir os vídeos Que é como se fosse um TikTok Uma rede social Esse é o meu saldo E agora eles estão com uma promoção especial Aqui, ó Convide 25 amigos e fature até 4 mil reais Então você não precisa ser um influenciador Pra ganhar dinheiro Se você conhecer 25 pessoas Que baixarem o seu código Você já vai ganhar 4 mil E eles depositam real mesmo Se você chama mais que 100 amigos Você pode sacar 500 reais por dia Então olha aqui, ó Transferência Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Basicamente Todos os dias eu ganho 500 reais com esse aplicativo Eu saco todos os dias Ah, mas eu quero ganhar dinheiro imediatamente Dá pra ganhar dinheiro imediatamente Usa o meu código Que com o meu código Você já ganha dinheiro Só de você baixar Colocar É o primeiro link aqui na caixa de descrição Você já vai ganhar dinheiro E a Patrícia Que veio aqui em casa Que eu mostrei ela no vlog Espera aí Ela veio aqui no Brasil E fez uma lipo E ela me mostrou o resultado aqui E eu acho que não faz nem duas semanas Não, acho que já fazem duas semanas Olha como tá o corpo dela E aí? Olha isso, gente Juro Eu falei que eu não queria mais fazer Nenhuma cirurgia plástica Mas eu tô, assim Só não tenho dinheiro Mas tô louca pra fazer essa lipo Olha como ela tá linda, gente Agora que ela tá calma Ela tá tão linda Ela tá tão linda Meu Deus Ó Colocamos finalmente a TV na parede Dica pra quem quer estudar Quer ter foco, né Agora que a gente tá trabalhando de casa Quer dizer Eu já trabalhava, né Vocês Olha, coloca essas coisas aqui no YouTube Ambience, ASMR, Writers Library Barulho de lenha Sabe? Dá um foco a mais Música 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 Música